Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Entrevista, começando mais uma edição nesta semana aqui no nosso espaço no Grão Hotel Arrei, é claro. E hoje para mais papo com a gente, Pedro Soares, ele que é técnico científico da FAPEP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí. Tem muita novidade aí para os estudantes e pesquisadores do Estado. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia das espectadoras e das espectadoras do Brasil Mundial. É de tal lançado, muita novidade aí para quem gosta, para quem busca pesquisa, para quem busca esses investimentos. Qual é essa novidade da FAPEP? Fique à vontade. Então, boa notícia, né, que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, com sua consena, tem como missão apoiar a ciência, pesquisa, tecnologia no Estado do Piauí. E leva aos estudantes do mestrado e doutorado da rede do Estado do Piauí, uma oferta de 100 vagas de bolsa de mestrado e mais 20 vagas de bolsa de doutorado a serem implementadas até agosto deste ano. O edital foi lançado, não é mesmo? E quando é que as pessoas já podem buscar? Quem é que pode concorrer? Quais são as áreas das pesquisas? Perfeito. O edital já foi lançado, as submissões terão início agora dia 12, na próxima sexta-feira, se estenderá até o dia 13 de maio. E são convidados todos os programas de pós-graduação com sede no Estado do Piauí. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 70 cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado no Estado do Piauí. E a Fundação tem essa missão de disponibilizar e apoiar esses programas de pós-graduação como uma das metas da gestão do governo Rafael Fontenas. E nesse edital agora, quais são as áreas? São todos os cursos contemplados? Qual geralmente são as áreas que você dispõe? A gente sabe que o governo tem um foco em algumas áreas prioritárias, como a área do agro, que envolve toda a parte da agropecuária, a parte das cadeias produtivas. Tem um foco voltado para o meio ambiente, energias renováveis. Também há um foco principal prioritário na área de tecnologia da informação, recorrente essa toada do governo em fortalecer a inovação e a digitalização do Estado. Então, forte impacto na tecnologia da informação, voltado para a saúde, voltado para a educação, voltado para finanças. Mas também, a gente destinou 40% de todas as bolsas para as áreas que a gente chama de temática livre. Isso inclui todas as demais áreas de humanas, a área de educação, a área mais voltada para ciências sociais, ciências políticas. De forma que o edital contempla todas as áreas de conhecimento e todos os programas aqui do Estado do Piauí, que hoje estão em torno de 60 programas de pós-graduação. E se interessar, como é que pode fazer para ter mais informação sobre a edital e também para saber como submeter os trabalhos? Perfeitamente. Uma parte importante é como submeter o trabalho. Não é o próprio candidato a bolsista ou candidato a bolsista que submete a proposta. Através do programa e do seu orientador, o projeto é condensado, por exemplo. Um programa vai plantear quatro bolsas de mestrado. Então, ele reúne quatro projetos e o próprio coordenador faz a submissão da proposta junto à FAPEP via SICFAPEP. Então, é só entrar na página da FAPEP e procurar sistema SICFAPEP.br e então fazer a sua submissão. Esse é um grande investimento nessa área da pesquisa, diria que um investimento histórico, não é mesmo? Pode submissar para a gente o valor desse investimento e também quanto seria para cada bolsista, digamos assim? Perfeito. Então, a bolsa de mestrado hoje, ela foi reajustada no ano passado, passou por R$ 2.100,00 e a bolsa de doutorado agora está em R$ 3.100,00. Ainda não é um valor muito alto, mas ajuda bastante no suporte e, sobretudo, aquelas pessoas que têm que dar condições mínimas para que ele possa desenvolver uma boa pesquisa. Então, ao longo de quatro anos, serão desembolsados R$ 9.000,00 de doutor estadual só para esta ação. Então, é uma das ações, a FAPEP tem várias outras ações voltadas para a graduação, voltadas para o ensino médio. Tem pesquisa também chamada, um programa chamado PBIC Júnior, que é voltado para o ensino estudante do ensino fundamental, assim como tem também para os estudantes da graduação, que é o PBIC da graduação. Maravilha. Quem quiser ter mais informações sobre esses outros programas, além desse edital, como é que deve fazer? Bom, todas as informações estão na página da FAPEP, estamos com editais abertos. A gente também tem um edital muito importante, que é o edital de apoio à realização de eventos científicos. Maravilha. E também ocorre em um ano passado, nós já colocamos mais de 70 eventos científicos, de forma que a FAPEP está dando o suporte, na medida das suas possibilidades financeiras, ao desenvolvimento da pesquisa e inovação no Estado do Piauí. Maravilha, então. Muito obrigada, diretor, pela sua participação. Sempre bom estar falando de educação, de pesquisa, dessas áreas que são tão importantes para o desenvolvimento do Estado e também das pessoas. Muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos. E olha só, antes de encerrar, eu quero te pedir para você clicar aí no sininho, acionar as notificações e acompanhar toda a programação que é feita aqui pela nossa equipe no nosso canal no YouTube, tá certo? E também não esquece de acessar o teresnandiario.com.br para você conferir essa e outras entrevistas para você, tá certo? Continua nos acompanhando no Entrevistas e até já. Tchau. Tchau. Obrigado.